Olá pessoal, olha o que eu venho atrasando hoje, um pouquinho atrasado né, as medidas do nosso jogo Gabriele ó, tá disponível aí em videoaula, tapete pequeno ó, a passadeira também tá disponível no nosso canal aí, olha como ficou uma graça esse jogo, deixa eu mostrar aqui pra vocês, o que vocês acharam, quem já confeccionou, falem aí nos comentários, gostei bastante do resultado, é um jogo mais, é, os pontos mais fechadinho, vou aproximar aqui pra vocês verem direitinho a passadeira, vou tá pesando o jogo completo pra vocês também, vou deixar o link das videoaulas, tanto da passadeira, quanto do tapete pequeno aqui nos comentários, quem não conseguir achar o link, podem tá me pedindo aí, que eu mando pra vocês, tá bom, ficou uma graça esse detalhe, ficou parecendo botões de rosa ó, só que não é ponto pipoca pessoal, é ponto alto normal, vou aproximar aqui pra vocês verem ó, com tamanho bem bacana, o que vocês acharam aí, vou passar as medidas pedindo agora pra vocês, pessoal, o tapete pequeno ó, ele ficou com 67 cm de comprimento por 45 cm de largura, só que aqui vocês podem tá aumentando a quantidade de desenho aí na peça de vocês, e fazendo o tamanho que vocês quiserem, tá bom, olha aqui ó, a passadeira, quantos desenho eu fiz nela ó, fiz ela com 8 desenhos, pode tá fazendo com mais, eu vou repetir novamente o tamanho do tapete pequeno, ele ficou com 67 cm de comprimento por 45 cm de largura a passadeira pessoal, eu fiz ela com 8 desenhos, ela ficou com 1,42 cm de comprimento por 45 cm de largura vou repetir novamente, 1,42 cm de comprimento por 45 cm de largura olha o outro tapete pequeno, a gente pode tá brincando aí com as cores, fazendo os botões de rosa de outras cores, fica bem bacana o resultado o que vocês acharam? vou tá deixando o link das videoaulas aqui, tá bom, nos comentários quem não conseguir acessar, só ia me pedir aí que eu vou tá mandando pra vocês agora eu vou tá pesando as 3 peças pra vocês verem quanto eu gastei pra tá fazendo o jogo vamos lá pronto pessoal, coloquei aqui as 3 peças, ó, vou aproximar aqui ó, pra vocês verem eu gastei 1,559 kg, mas foi no jogo completo e lembrando que esse jogo é um jogo bem tampadinho os pontos é mais ponto alto, tá bom? eu gostei pelo tamanho das peças, eu gostei bastante do quanto eu gastei e o resultado dele fica espetacular o que vocês acharam aí, vou aproximar pra vocês verem agora eu vou colocar ele novamente no chão pra vocês dar mais uma olhadinha, tá bom? vamos lá pronto pessoal, coloquei novamente ele aqui no chão eu espero que vocês tenham gostado já faz um tempinho que era pra mim ter trazido as medidas desse jogo e também a quantidade de material que eu usei o que vocês acharam do resultado do meu jogo aí e repetindo, quem fez essa peça falem aí nos comentários, tá bom? se gostou, se não gostou então é isso pessoal eu só vim aqui mostrar o resultado dele prontinho pra vocês verem como que fica a passadeira, tá bom? eu espero que vocês tenham gostado até nossa próxima videoaula, tá bom? tchau!